Música Brasil, 13 de maio de 1888 A Lei Áurea é assinada pela Princesa Isabel. Decretando assim a abolição da escravidão no país. Um dia histórico para o povo brasileiro. Um primeiro passo a por fim um dos capítulos mais tristes da humanidade. O regime que impôs aos africanos e aos seus descendentes a privação do direito de ser cidadãos. Entretanto, a liberdade, em sua mais intensa plenitude, ainda hoje é um sonho a ser conquistado pelo povo negro no Brasil. Gigante país das Américas. Levantado, em sua grande parte, pelo sangue, suor e pela alma dos antigos cativos. No programa de hoje vamos assistir a segunda e última parte do documentário Caminhos da Religiosidade Afro-Rio-Grandense. Um panorama sobre as religiões de matriz africana praticadas no Estado. E que traz também uma reflexão sobre a importância dessas religiões enquanto patrimônio cultural afro-gaúcho. Porto Alegre, 13 de maio de 2011. Passados mais de 120 anos da abolição da escravidão no Brasil, a alma dos antigos escravos africanos ainda vibra nas mais distintas manifestações da cultura afro-brasileira. Em todo o Brasil, mulheres e homens celebram esta ancestralidade de diferentes formas. Como a dança, os ritmos musicais, as comidas, a maneira de pensar e falar ou na sua própria espiritualidade. A Umbanda é religião de matriz africana, que preserva a devoção dos antigos. Que, sobre a bênção do grande pai Oxalá, se fazem presentes no mundo. Saravá, preto velho! O 13 de maio, neste dia, é sempre bom lembrar e homenagear os nossos ancestrais. Para nós é muito importante manter essa cultura viva, que é a tradição de matriz africana. Então, dançar, cantar e tocar os nossos tambores, porque para eles foi uma luta muito grande. Para nós, a questão dos mais velhos é a questão do respeito. Quando se conversa, quando se fala, quando se chega na frente de um preto velho, já se sente aquela luz, aquela tranquilidade. Então, para nós, os pretos velhos são como uma pedra muito preciosa. E quem dera que todo o povo de matriz africana realmente tivesse esse respeito, este carinho pelos mais velhos, que é o nosso povo preto velho. O que é o nosso povo preto velho? A alegria que reflete sobre todos nós neste dia é de estarmos ali todos juntos recebendo essa bênção, recebendo esse amor, este carinho dos nossos pretos velhos. E é um momento também de reflexão, de refletir que a questão da desigualdade e a questão de liberdade, ela não está presente só na questão do negro. Então, este dia é um momento importante de se refletir e se buscar ajuda, porque ainda sofremos as chibatadas deste sistema opressor que aí está. O que você torna um bandista, quando você já tem, isso já está em você. E aí, você começa a ter visões, previsões, coisas que vão acontecendo. E você procura ir trabalhando isso. E você não vai procurar isso num livro, você vai procurar isso num caboclo, num preto velho, que vai te explicar, vai olhar com carinho e vai dizer, olha, aqui existe uma espiritualidade bastante avançada, que é a questão da chamada mediunidade. A nossa Umbanda vem a ser o quê? Espíritos de índios, que a gente usa muito das ervas, aqueles conhecimentos dos índios, dos escravos, dos negros escravos, que já partiram. Então, toda aquela força de energia dos nossos antepassados. A Umbanda, ela já é mais sincrética. Ela traz elementos indígenas também, principalmente em todo esse trabalho das garrafadas, dos chás, desses tratamentos com ervas que são indicados pelos caboclos, pelos pretos velhos de Umbanda. Para nós, todo dia é dia de preto velho, todo dia é dia da manhã manjá, é dia da manhã oxum, enfim. É dia de todos eles. Dia de chalá é todos os dias. Além dos demais dias, dos 365 dias do ano, do ano em que nós nos dedicamos, temos um dia todo especial, que nós prestamos as nossas homenagens. Nós temos o dia 2 de fevereiro, a manhã manjá. Nós temos o dia 12 de outubro, manhã oxum, e dia 8 de dezembro também a manhã oxum. Nós temos São Cosme e São Damião, que é o mês de setembro. Nós temos São Jorge, que é no mês de abril. Então, são várias datas especiais. De certa forma, Umbanda representa uma resposta a um cristianismo que é hegemônico, que, de certa forma, não está em uma relação simétrica, e ao mesmo tempo tem um acontecimento ali entre os dois, porque o cristianismo e as formas visuais afro-brasileiras, elas estão em relação. A questão da incorporação, ela não pode se dar assim, de qualquer jeito, em qualquer hora, em qualquer lugar, de um dia para o outro. Então, aí que começa o trabalho da cacica, da dirigente espiritual, ou da chamada mãe santa. Por quê? Porque ele entra para casa, no caso, o terreiro, ele começa a ter o aprendizado, ele vai conhecer as ervas, no caso da Umbanda, ele vai conhecer as ervas, ele vai conhecer os pontos, ele vai conhecer as entidades, ele vai conhecer o tambor, como é que é preparado, como é que se faz um tambor, como é que se faz um AG, que são os instrumentos que ajudam a concretizar o ritual da mediunidade. Na Umbanda, a gente não usa como orixá, não se chama orixá, se chama de mãe, ou as caboclas. Aí nós chamamos a mãe Emanjá, a mãe Oxum, a cabocla Jurema, a mãe Maria, há uma diferença. Ou o pai, pai Ogum, pai Joaquim, pai Manuel, pai Oxóssi, pai Ogum Beramar, e assim vai, porque são vários, eu poderia dizer muitos outros, mas são muitos para nós. O que o Oxum é mãe maior, ou o o o o o o o o o o, o 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 o, o 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 o. Os pretos velhos, eles não estão na nação. Interessante, né? Eles estão muito mais, e sim, presentes na Umbanda, que é o pai Joaquim, o pai Bastião, o pai Serafim, o pai João, a mãe Maria Conga, a tia Maria, a tia Anastácia, a vovó Caetana, são inúmeros. O Exu seria uma reverência ao Bará. O Exu é aquela entidade que abre o caminho, que limpa, bom, deixa o caminho livre para que nós possamos trabalhar. O povo cigano é aquele povo que todo mundo conhece a história, de estrada em estrada, esse povo é muito bom. Sabe por quê? Eles não têm pátria. Ninguém os governa, isso é muito bom. É um povo que traz amor, que traz o dinheiro, que traz a paz, a tranquilidade. É um povo alegre, um povo festeiro. O povo cigano é um povo que traz amor, que traz amor, que traz amor, que traz amor. O Nação está apresentando Caminhos da Religiosidade Afro-Rio-Grandense, um documentário sobre as religiões de matriz africana praticadas no Rio Grande do Sul. O início da nossa Umbanda é com os Exus. Temos caboclos, guerreiros, pretos velhos, os cósmens, as crianças. Isso é a nossa Umbanda. E os Exus hoje já estão evoluídos, então nós temos o lado da Umbanda. Isso não quer dizer que o Exu não venha na Umbanda. O Exu vem na parte da Umbanda e vem cruzado na linha da Umbanda. É o mesmo Exu. A Kimbanda vem de uma linha da Umbanda. Antigamente, nos rituais de Umbanda, tinha a linha do preto velho, a linha das crianças, a linha dos ciganos, a linha dos caboclos e tinha a linha dos Exus. E os Exus seriam uma determinada classe de espíritos que viriam na última gira da sessão para limpar o salão, para tirar todas as energias negativas. Na Umbanda, as entidades chegavam no final da sessão, descarregavam o terreiro e iam levar a cachaça na rua, o copo d'água que ficava na porta, com o ponto do Exu riscado. Exu, eles vêm para servir, eles são subordinados. O Exu não é o anjo de guarda da pessoa. Ele é uma entidade subordinada para trabalhar para os grandes, para as cabeças. Eles são mensageiros que vêm na terra para trabalhar. E hoje o Exu está com muita força. Porque todo ilê, toda casa tem um dono. Não é o Exu que vai ser dono que vai comandar. Não, ele é subordinado. Não são demônios. Exu não faz mal para ninguém. Às vezes as pessoas, em desespero, carência ou maldade, sabem que o Exu trabalha rápido. E eles, então, acendem uma vela e dizem, eu quero que tu tire o trabalho do fulano. O Exu não vai fazer isso. É o pensamento das pessoas. E não tem demônio, porque a cor é vermelho, porque o Exu tem guampa, porque o Exu tem rabo. Não tem nada a ver. Já vamos entrar o mês da primavera no nosso coração, cheio de alegria, por receber este grande axé de Quimbandeiros, de Exu, de Pombagira, de toda a linha de Exu. Todos os Exus são reis, todos os Exus são maravilhosos. Não tem o mais bonito, nem o mais feio. Tudo é uma cara só. Diz que Exu não tem dente, Exu tem até de ouro. Eu, na minha casa, tenho pessoas que frequentam a minha casa na minha sessão, 40 anos. Todas as segundas, sentam ali na assistência e esperam aquele conforto. Aquilo aí é uma confiança, é um remédio para as pessoas da assistência. Então, a nossa sessão de caridade é a parte do trabalho de Exu. O meu sacerdote pode ser pai de santo, cacique de Umbanda ou chefe da Quimbanda. Porque na Quimbanda é feito um outro ritual, chamado de encostar o Exu. E aí, a partir desse momento, dessa série de rituais que são realizados, esse médium, esse sacerdote, ele também pode fazer sessões de caridade com os Exus e pode desenvolver outras pessoas que queiram se vincular à linha do Exu. E tudo isso no mesmo terreiro. Dependendo da época do ano, do dia da semana, da festa que tem que ser realizada, o terreiro é todo transformado. A minha festa no Cruzeiro é dentro do reino do Seu Sete. Antes, a nossa festa no Cruzeiro era Cruzeiro de Mato. Mas a força do Exu é tão grande que hoje é um cruzilhado na rua, né? É uma essência, uma magia do Exu que teve esse alcance de chegar até esse canto dele. Aplausos 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 Houve essa inovação na forma de se fazer o transe do Exu, né? De ele se incorporar, de ele se apresentar no mundo, né? E aí, por isso, houve essa migração para uma linha ritual separada da Umbanda. Aqui, Umbanda, dá uma outra resposta. Dá, de certa forma, uma resposta que singulariza formas marginais e torna possível pensar a sacralidade do marginal, das formas das margens. Na verdade, o que está presente ali, nós poderíamos pensar, a cidade afro-brasileira, como formas de se praticar a existência e se praticar a sacralidade da existência. São um conjunto de práticas, na verdade, que têm dimensões que são filosóficas, têm dimensões que são políticas, têm dimensões que são estéticas. De certa forma, têm dimensões fundamentalmente sagradas. O que está em jogo é sacralizar a existência. ou como a existência nos acontece enquanto algo sagrado. Quais são as principais dificuldades das religiões afro-brasileiras na atualidade? Aqui em Porto Alegre, pelo menos. Eu acho que a principal questão é o desrespeito que as religiões afro-brasileiras, o adepto praticante das religiões afro-brasileiras sofre. Porque há um desconhecimento do que são as religiões afro-brasileiras, do que é o batuque, do que é um bando, do que é quem bando. Muitas pessoas associam até só com práticas maléficas. Eu acho que a casa de religião é um local que tu vai acolher, que tu vai abraçar as pessoas, que tu vai orientar as pessoas, mas não colocar um branco, abrir a porta e ficar lá dentro. Porque nós temos que parar, nós que cultuamos a religião matriz africana, e temos casa de religião matriz africana com aquela coisa de assim, a minha religião eu posso fazer uma mercadoria de troca. Vendo, eu vendo uns minutos de alguma coisa e me dá o dinheiro. Todas essas entidades, desde Cosme e Damião até a Falange de Exu, única e exclusivamente, vem ao mundo através do nosso corpo, da nossa incorporação, para trazer paz, para trazer amor, para trazer uma palavra de carinho, para trazer uma palavra de conforto, fazer com que os seres humanos sintam-se melhores. Ultimamente, tem aparecido a forma da acusação vindo por parte dos defensores, dos animais, de que a IAFO brasileira pratica uma forma de maus-trato aos animais. Na verdade, esse tipo de acusação revela, da parte do acusador, em primeiro lugar, uma arrogância e um autocentrismo muito grande. As pessoas sempre dizem, ah, mas para que judiar dos animais, estão maltratando os animais, matando os animais. Bom, e a carne que a gente consome, sabe, há que matar esses animais para que as pessoas possam se alimentar. e isso não é criticado. O teste de animais, para questões de remédios, ou então, testes de produtos cosméticos em animais, as pessoas não se lembram disso. O fato da acusação vir de fora, e não de uma percepção interna, e não de uma pergunta interna, que faria com que o acusador se situasse enquanto estando numa província com algumas possibilidades de significação que são diferentes do afro-brasileiro, então dão conta da dimensão da relação de colonialidade em que a sociedade afro-brasileira ainda se encontra. Dão conta da dimensão do racismo que se impõe sobre os praticantes da universidade afro-brasileira. Por que as pessoas não podem exercer a sua prática religiosa que acredita num abate cerimonial onde toda essa carne é consumida pela comunidade? Não há o desperdício de carne. E outra coisa, eu vou dizer, eu sempre digo isso em todos os lugares que eu vou, é a única religião do mundo que tu vem assistir um ritual a noite toda e tu te alimenta a noite toda. Porque as pessoas que se alimentam, vão, voltam, ficam mais um pouco, vão lá, se alimentam mais um pouco, é a única religião que alimenta a pessoa. Tu tá assistindo um ritual, tu tá recebendo uma força positiva espiritual e ao mesmo tempo tá alimentando tua matéria também. Nós não pensam em toda a filosofia de vida que tem por trás disso, que é muito bonita, que é muito séria, né? Que respeita muito o lugar das outras pessoas no mundo, né? Enquanto o seu próprio lugar não é respeitado. Então, o que nós percebemos é que cada vez mais a militância do movimento negro, o ativismo antirracista se aproxima da sociedade afro-brasileira porque precisa defender esse espaço como forma de defesa da própria dignidade do ser do homem negro, estando estritamente associado a uma herança filosófica, um patrimônio cultural e religioso que é tão importante ao negro brasileiro como Aristóteles, Platão são importantes para um acadêmico, um filósofo ocidental. Da mesma forma, nós temos um legado, uma filosofia que emana das formas religiosas africanas que fazem com que, independentemente de você acreditar na existência do orixá, você não precisa acreditar na existência do orixá, mas o fato de se ter um modo de pensamento em que o sagrado é pensado como plural, em que o sagrado é pensado como imanente à natureza. Isso é uma forma de filosofar, é um patrimônio, portanto, é uma possibilidade outra de filosofar. Você que acha que a religião de matriz africana é ruim, entre, veja com os olhos do coração, o orixá é lindo, os caboclos são maravilhosos, e a gente tem um axé muito bom para dar para as pessoas. Só se permita e entre. Não para ser iniciado, entre para conhecer. Não fale de uma coisa, não fale de uma religião que você não conhece. Se permita, conheça culturalmente a nossa religião. Não fundamento, mas culturalmente. Porque nossa, nossa religião é a base de todas as religiões. AXÉ! 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 Música E aí, gostou do programa? A semana que vem a gente está de volta. Um grande abraço e até lá! Música E aí, gostou do programa?